Durante sessão do plenário do Senado, o senador Magno Malta denunciou a morte de um preso político do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no cárcere, mesmo com pedido de soltura feito pelo Ministério Público. O senador lembrou a morte de Clériston Pereira quando se iniciou a discussão sobre uma PEC que pode vir a limitar as decisões monocráticas de ministros do Supremo. Malta ironizou. O Brasil tem sido comandado por um judiciário trans. Uma hora ele se sente presidente do Senado, outra hora ele se sente presidente da Câmara. O senador afirmou. O país está sendo comandado por um homem. O Cléberson Pereira, que faleceu ontem, que fica gravada essa imagem na mente de todos nós. Ele faleceu na prisão ontem por uma decisão monocrática. Vem a calhar. O Brasil tem sido comandado por um judiciário trans. Uma hora ele se sente presidente do Senado. Outra hora ele se sente presidente da Câmara. E nesse momento, senhor presidente, eu vou à tribuna mais tarde, munido de documentos médicos, da lei, do ordenamento jurídico, quebrado. E eu passei 16 anos nessa casa da anunciar na ativinha judicial. E hoje um homem só, e gostaria muito que vossa excelência, por conta desse incidente... Nem uma vez ele foi visitado pelos direitos humanos. E morreu tendo um infarto porque o ministro Alexandre Moraes se lixou para o Ministério Público, que disse nada contra ele. Tem câmeras? Cadê? Cadê as câmeras? Nada contra ele. Mostra, ministro. Mostra, Dino, as câmeras. Nada mais oportuno a se discutir. O país está sendo comandado por um homem. E veja, senhor presidente, é hora de pedir o impeachment desse homem. Essa casa tem que fazer. E vossa excelência, como presidente dessa casa, a sociedade está chocada com a morte desse cidadão. Roger Abdel-Massir, 40 mulheres, foi para casa porque pediu advogado, porque ele era doentinho. Pisciane foi para casa também porque era doente. Todos eles saem porque são doentinhos. Esse aqui, com o laudo do Ministério Público dizendo, soltem ele, desde 1º de setembro. Eu vou falar mais tarde, mas esse é o momento oportuno, porque um homem só não pode decidir a vida de uma nação. O ministro Alexandre de Moraes já foi longe demais. E é preciso estancar essa sangria, senador Portinho. Portinho, em nada tenho por ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei que vivemos um momento, senador Alessandro, em que parlamentares no Brasil, parlamentares, medem as palavras. Porque eles estão tão amedrontados, diante a essa sanha de ativismo judicial no Brasil, que eles se sentem ecoados por estar colocando em risco seus mandatos. Respeitando as emoções e a posição de cada um, eu não tenho qualquer temor de risco, de mandato, nem a minha vida. Presidente Pacheco, chama a sua atenção. O povo não está reclamando do Supremo. O povo já sabe quem é o ministro Alexandre de Moraes. O povo está reclamando do Senado. O povo está reclamando do Senado, senador Flávio. Senador astronauta, do Senado. Cadê o Senado? Vai continuar. Ele morreu sob a tutela do Estado. Sob a tutela do Estado. Essa imagem não pode ser esquecida. Essa imagem não pode ser esquecida. Morreu sob a tutela do Estado. Hipócritas. Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos. Direitos dos humanos. Por saúde, STF mudou políticos para casa, mandou. E réus do 8 do 1 mantém preso. Solistação feita pelo advogado de Clébis Pereira da Cunha ficou engavetado nove meses. Por alegados motivos de saúde, políticos condenados de crimes de colarinho branco, como Paulo Maluf e Jorge Pisciani. E denunciados com pedido de prisão domiciliar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, enquanto um pedido em 27 de fevereiro em favor de Cléreston Pereira Cunha. Não chegou a ser analisado pelo presidente, pelo ministro Alexandre de Moraes. Antes de morto, o réu do dia 8, no complexo da penitenciária da Papuda, em Brasília. O advogado, ele teve 37 atendimentos. Isso aqui é laudo médico, dado pela secretaria de penitenciária do Distrito Federal. São laudos médicos. Isso aqui é documento. Essa foto aqui, senador Girão. Essa foto aqui, Cleitinho. Essa foto aqui, senador Marinho. O Brasil não pode esquecer. Agora, o senhor não pode levar a sua culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Porque nós, nós, senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia. O Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipediado por um só homem, que custe o mandato. Para que mandato se eu não posso falar? Para que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar. Para que mandato se eu vou medir as palavras? No dia que saiu, que o Ministério mandou soltar ele por falta de prova. E ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato. Era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio. Que conversa é essa? Ah, Magno Maldo. Eles vão te detonar. Detone. Detone. Agora, o povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para abaixar a cabeça. Eu não estou falando mentira. Um homem só, senador Nelsinho, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do Supremo. Um livro. Ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados. Debochando. Para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, mané? É? Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou, não. Está aqui no meu telefone. É se eu tivesse tempo. Mas eu vou ter tempo em uma outra hora, senador Jato. Debochando. Eles continuam debochando. Até que dia esse inquérito. Eu dizia que era um inquérito, que era um estômago de elefante. Mas não é não. É um estômago de baleia. É um estômago de baleia. Aliás, essa baleia tem que achar o endereço dela. Fazer um requerimento convocando para ela vir depor aqui. Para ela poder fazer uma delação premiada. Dizendo o que é que Bolsonaro importunou a ela. Seu presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda consciência e respeito que ele tem, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre Moraes. Vai cobrar do senhor. Tchau. 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 Tchau.